E aí, o Everton! Boa tarde! Tá acabando de nascer os dois aí. E aí, filhotinho! Tá acabando de sair, o filhotinho aí! Olha aí! É isso aí, rapaziada do canal! O meu camusão já está com os filhotes na cena aí! Acabando de sair do ovo aí! Já saiu primeiro! Vira aí, né? Aí, ó! Agora é só ver os bichos sendo tratados aí, ó! Camusão aí, ó! Ó, vim lá! Só quebrando! Vira aí, né? Vira aí, né? E o resto da pombada tá aí, ó! Aqui abaixo também! Que daí já tá começando a... Aqui só tem um ovo! Aqui tá saindo alguma coisa aí também! Saiu um aqui também, ó! Já tem um aqui já, ó! Olha lá, ó! Ovo tá acendendo a lâmpada aqui, ó! Olha lá, ó! O ovo já tirou! Vamos ver se esse ovo aqui tá com tendência de sair também! Esse tá gorado! Esse vai sair, não! Gorou um! Ele ali tá até balangando! Tá vendo? Aí tem esse aqui também pra sair! Esse aí já saiu um filhote! Vingou um! Entendeu? Vingou um aí, ó! E o que só sai camussa, que é do menino lá! Só que um dia também deve tá... Deve tá... Deve tá... Deve tá pra trincar o ovo aí também, aí, ó! E a pomba do lado ali! Que casal ali botou o primeiro ovo! Que casal do canto da vasilha azul lá! Tá fazendo, hein! Vira aí, né! A pombinha preta! Essa pretinha aí, ó! Hoje eu soltei ela! Soltei ela pra ir embora! Pegou a altura aqui, mas subiu! Desapareceu! Olha aí! Ela voltou aqui pra casa! Então ela é daqui mesmo! Aí já ficou umas duas horas sumida! Depois murchou a asa aqui em cima de casa! Voou no mergulhador aqui, ó! Entrou pra dentro! Tá aí, ó! Com nós aí, ó! Ela com esse pretinho aqui! Deve dar uns... Um ciotão pretinho bonita! O pretinho é macho! Vira aí, né, galera! É uma batadinha que eu ganhei de um amigo também, Marcão! Apareceu lá na casa dele! Muito lindo! Tá vendo aí? E é isso aí, turminha do canal! Vira aí, né, galera! Então é isso aí, ó! Um abraço pra todo mundo aí! E até o próximo vídeo aí! Vou tá acompanhando as filhotes crescendo aí! Mostrando pra galera! Tá ok? Fui! Tchau! 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 Tchau!